Nada como um dia após o outro vai tentar me entender Nada como o sol que nasce ou sempre deixa de nascer Tudo que cê joga contra os outros sempre volta pra você Uma palavra de carinho sempre adormece o coração Alguns falam a verdade já, ainda outros não Tudo que você precisa é seguir a direção dos caminhos do coração Nada como um dia após o outro vai tentar me entender Nada como o sol que nasce ou sempre deixa de nascer Tudo que cê joga contra os outros sempre volta pra você Uma palavra de carinho sempre adormece o coração Alguns falam a verdade já, ainda outros não Tudo que você precisa é seguir a direção dos caminhos do coração Uma mentira ou verdade ou sentimento Sempre atrai o pensamento Uma palavra de carinho sempre adormece o coração Alguns falam a verdade já, ainda outros não Tudo que você precisa é seguir a direção dos caminhos do coração Uma palavra de carinho sempre adormece o coração Uma palavra de carinho sempre adormece o coração Alguns falam a verdade já, ainda outros não Tudo que você precisa é seguir a direção dos caminhos do coração Coração